Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A economia brasileira não vai bem. E, embora muitos sejam os índices que nos comprovam isso, essa também é uma conclusão muito palpável para boa parte dos brasileiros e das brasileiras que têm sentido na pele a gradativa desvalorização de seus salários, quando não o desemprego, e, em paralelo a isso, o aumento dos valores relacionados ao custo de vida. Isso para citar só um exemplo, como eu disse, muito palpável de como podemos sentir que a economia não vai bem. Dito tudo isso, contudo, é urgente e necessário ver a situação de maneira complexa, evitando a solução fácil de atribuir à pandemia do novo coronavírus a responsabilidade por tudo que estamos vivendo em termos econômicos. É para falar sobre isso que o nosso Ponto de Pauta de hoje conta com a presença do economista, pesquisador e escritor, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Poshman. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso Ponto de Pauta de hoje é a economia brasileira em meio à pandemia. Professor Márcio Poshman, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. A satisfação é minha e espero termos aqui um bom diálogo. Certo, muito obrigado. Professor, nós produzimos recentemente uma edição do Ponto de Pauta com o professor da Unesp, Giovanni Alves. Vamos, inclusive, colocar o link aqui na tela para quem quiser assistir depois essa entrevista. A temática dessa entrevista foi a crise do capitalismo em meio à pandemia. E, para iniciar essa conversa com o professor Giovanni Alves, eu fiz uma pergunta sobre a situação econômica global antes da pandemia, no intuito de traçar um cenário que justamente não atribuísse à pandemia a responsabilidade total da situação econômica. Hoje, aqui, nós vamos falar de economia brasileira de uma maneira mais específica. Mas eu acho interessante, ainda assim, começar com uma pergunta similar com o senhor, porque nós vimos aqui no Brasil também a pandemia ser tratada como o marco zero da atual situação econômica. Então, eu lhe pergunto, qual era a situação da economia brasileira pré-pandemia e como nós estávamos e quais eram, por exemplo, as previsões para 2022 antes de sabermos que seríamos assolados por uma pandemia? Bem, nós estávamos, de certa forma, dando continuidade a uma opção que o próprio país tomou justamente a partir da segunda metade da década passada, a década de 2010, cuja primeira metade, entre 2010 e 2014, o país ainda prosseguiu, uma espécie de prolongamento da primeira década do século, combinando crescimento econômico com inclusão social e aprofundamento democrático. Mas a partir da segunda metade da década passada, nós iniciamos uma inflexão que perdura até os dias de hoje e que a própria pandemia terminou por aprofundar. Nós estamos vivendo, praticamente desde 2015, o que nós poderíamos definir como uma fase de decrescimento, ou seja, desapareceu a possibilidade de crescimento econômico, então, nós já vínhamos nessa situação, nós tínhamos tido uma queda profunda em dois anos, 2015 e 2016, depois, 2017, 2018 e 2019, o país ficou girando em falso, em torno de 1% ao ano, então, nós estávamos, no início de 2020, com a situação do Brasil cerca de 3% abaixo do que havia sido em 2014. Veio a pandemia, a economia caiu 4,1%, segundo o IBGE, então, hoje, no início de 2021, nós estamos com uma situação em que o país está mais de 7% abaixo do que estava em 2014. Então, a pandemia, nesse sentido, aprofunda uma trajetória que já se vinha anteriormente, desconhecida até então, que é justamente essa fase de decrescimento. No Brasil, desde o nascimento do capitalismo, fomos sempre um país com grande vitalidade econômica. O Brasil teve, ao longo do século XX, entre as economias com maior ritmo de expansão. Acontece que, da metade da década passada para cá, nós abandonamos completamente essa trajetória e estamos, a cada ano, encolhendo um pouquinho mais. Perfeito. Professor, o senhor recentemente lançou, como um dos organizadores, o livro A Devastação do Trabalho, A Classe do Labor na Crise da Pandemia. Se, nessa pergunta anterior, o senhor acabou desenhando brevemente o cenário prévio, eu imagino que o livro nos ajude a entender, agora, o que acontece com a economia com a chegada da pandemia em si. Então, eu gostaria de lhe perguntar, qual é essa devastação causada pela pandemia do novo coronavírus na economia brasileira? Os estudiosos sobre o tema de vírus afirmam que a pandemia desta cepa do coronavírus é diferente de pandemias que o mundo anteriormente havia vivido. Pouco mais de 100 anos atrás, em 1918, o próprio Brasil passou por uma pandemia de nível mundial, a gripe espanhola, e que, de certa maneira, veio e se foi sem exigir mudanças institucionais importantes, mudanças nas regras do jogo de convivência humana. Éramos, há mais de 100 anos atrás, um país agrário, um país que conviveu com as agruras da ausência de um sistema de tratamento de saúde. O Brasil não tinha, em 1918, um Ministério da Saúde, por exemplo, só veio a criar 12 anos depois, com a Revolução de 1930. Digo isso porque há um sentimento entre estudiosos e especialistas a definirem que esta pandemia, de certa maneira, descortinou um novo regime climático, que é, de certa maneira, assentado na produção viral crescente devido à destruição ambiental. Nós, brasileiros, aprendemos já há muito tempo a reconhecer que a Amazônia, a floresta Amazônia, era uma espécie de pulmão do mundo, ou até mais recentemente, os rios, os rios que se transportavam pelas nuvens e permitiam que o sul-sudeste tivesse um clima menos e com chuvas. Bom, estudos agora muito recentes apontam justamente que a Amazônia pode se transformar, de certa forma, numa bomba viral. Estima-se que, naquela região, há mais de 3 mil vírus que convivem no seu habitat natural, mas que, com a destruição, libera esses vírus do seu habitat natural, que termina sendo contaminado, repassado para animais, até chegar ao ser humano. Então, diante desse contexto, que inauguraria um novo regime climático, cabe-se cada vez mais a pensar que o mundo, possivelmente, poderá ser muito diferente a partir da pós-pandemia. É difícil imaginar que a educação, por exemplo, o trabalho, a saúde, possam voltar a ser o que era antes da pandemia. Até porque houve uma aceleração na introdução de vários experimentos tecnológicos. Nós estamos falando cada vez mais, não de uma educação à distância, mas uma educação transmitida por mecanismos que já se conhecia, mas não eram utilizados, difundidos como vem sendo. Na saúde, o avanço da telemedicina ganhou uma rapidez muito profunda. Tudo isso, então, para dizer que nos parece que o país, sem um projeto nacional, sem trabalhar nesse cenário novo, que exigiria, de certa maneira, uma outra perspectiva de organização do país, prevalece a avaliação do atual governo, que não precisa fazer nada, ou seja, naturalmente voltaremos ao normal que se diz pré-2020, e que as coisas ficariam relativamente bem. Parece-me um equívoco, não apenas o fato de nós não termos coordenação, uma atenção que nos permitiria ter muito menos mortes, enfim, estarmos melhor em relação a um tratamento adequado à pandemia, como também nós podemos estar condenando o futuro brasileiro pelo fato de não haver justamente esta visão, e que segundo especialistas, o mundo se prepara para um outro contexto. E há exemplos inegáveis que vêm, inclusive da China, da Índia, agora mais recentemente nos Estados Unidos, com a ascensão de Biden, com programas, com planos de financiamento e de reestruturação da infraestrutura, de reorganização da saúde, da educação. Hoje mesmo, fomos informados que, por exemplo, na Inglaterra, o berço do neoliberalismo, o governo, Paulo Johnson, que é um governo neoliberal, acaba, na verdade, de aprovar a criação de um banco público na Inglaterra para financiar o novo ciclo de infraestrutura naquele país. Então, a gente percebe que há uma mudança, sim, já em curso, se fala também em uma espécie de regionalização das cadeias globais de valor. Então, há aspectos muito relevantes que, infelizmente, o nosso país não está considerando, especialmente quando se observam, não é, os pronunciamentos, as conduções dos que mandam no nosso país. Certo. Professor, desde que a pandemia se instalou, nós convivemos quase que diariamente com o debate que coloca salvar vidas e salvar a economia quase que como figuras antagônicas. Eu lhe pergunto, essa discussão está sendo feita da maneira mais correta e mais frutífera, digamos assim? Quais são as opções que, de fato, nós temos? Elas estão resumidas a essa dicotomia que parece que é a maneira preferencial do governo, especialmente federal, de tratar o tema? Nos parece uma falsa questão. Não existe economia sem vida humana e não existe vida humana sem economia. São convergentes. Se o país tivesse optado por ações mais drásticas, que digam respeito a um isolamento inteligente, não um isolamento geral, mas isolamento mais de um ano atrás, um isolamento que reconhecesse que um país de dimensão continental só teria, só seria contaminado a sua população por um vírus que não é local, é um vírus que vem do exterior, ele só por onde poderia ter ingressado? Pelos portos, aeroportos, não é? Ou rodovias nas fronteiras. Bora, isso seria o mais fácil de ser feito, um processo de isolamento dessas localidades. Isso evitaria que o vírus tivesse chegado da forma que chegou, sem nenhum cuidado. Bem, depois, o isolamento poderia ter sido feito justamente onde estão as pessoas. Há uma espécie de manual da experiência exitosa da China, o acompanhamento, o monitoramento, os testes, em grande medida, permitindo monitorar as pessoas, saber onde há concentração do vírus, o isolamento ser feito de forma localizada, inteligente. Infelizmente, o Brasil jogou tudo fora a sua experiência e acreditou na espontaneidade das forças de mercado. Ora, as próprias forças de mercado, pelo menos as suas lideranças empresariais, se dão conta que nós estamos pagando um alto preço por não ter, inclusive, nos preparado em relação às vacinas. O Brasil poderia ter condições de criar vacinas próprias, trair empresas para produção internamente, nada fizemos em relação a isso. Então, o custo, não apenas de vida, mas o custo econômico está sendo gigantesco, porque não tem como voltar à normalidade enquanto a contaminação e mortes estiverem alastradas da forma que estão. Não adianta abrir os negócios se não tem público para isso. Então, o custo menor de tudo isso seria a vacinação em massa, porque a vacinação daria, digamos assim, maior proteção às pessoas poderem circular, ainda que com cuidado. Sem a vacinação e com incapacidade dos governos atuarem sobre o isolamento, nos proporcionou não apenas uma recessão profunda, mas também mais prolongada em relação a outros países. Então, o sofrimento humano é enorme, as condições que sobrecarregam o sistema de saúde público e privado, sem, na verdade, o país ser se preparado para conduzir durante essa circunstância. Houve crédito por parte do governo, importante, mas para as grandes empresas, os pequenos negócios sofrem muito, e há, de certa maneira, um processo de concentração, de compra das grandes empresas, de empresas médias e empresas pequenas, estão se destruindo postos de trabalhos, e tudo isso, é o meu modo de ver, dado a incapacidade dos nossos governantes de operarem de uma forma correta, adequada, como, aliás, ocorreu em vários países, cujos resultados são muito positivos em relação ao enfrentamento da letalidade do vírus, e, ao mesmo tempo, os efeitos econômicos, ocupacionais e de renda. Certo. Professor, já me encaminhando para o fim, a situação econômica é, com frequência, tratada como a avalista do que pode e o que não pode ser feito. Recentemente, para citar apenas um exemplo, pegando exatamente a atual conjuntura, o governo condicionou a concessão de novas remessas do auxílio emergencial à aprovação de um pacote de reformas. Então, eu lhe pergunto, e eu estou falando do atual momento, mas estendo também essa pergunta para além do atual momento, afinal de contas, afinal de contas, nós ouvimos o tempo todo que a situação econômica permite fazer isso e não permite fazer aquilo. Eu lhe pergunto, essa é uma lógica que procede? Nós, de fato, somos tão reféns assim de uma lógica que está imposta? Ou nós poderíamos, por exemplo, ser mais criativos para tentar pensar a correlação entre situação econômica e o que deve ser feito e o que precisa ser feito? O discurso econômico dominante, que é feito tanto pela mídia comercial quanto pelos porta-vozes do dinheiro, tem sido, de forma geral, associado à chantagem ou ao terrorismo. Ou seja, se não houver corte do gasto público, retirada de direitos, o país vai quebrar, as empresas vão procurar outras oportunidades fora do país. Então, é o discurso do terrorismo. Ou a chantagem de ceder alguma coisa em troca de outra. É uma linguagem e uma prática muito própria dessas elites que estão fundadas no pensamento, eu diria assim, neoliberal. Ora, se nós formos considerar até o início do ano passado, o discurso dominante do governo era que não havia recursos disponíveis, recursos públicos, por exemplo, para atacar as dificuldades da população empobrecida e residente nas ruas das principais cidades do país. Aumentou muito os moradores de rua. Não havia recursos para poder atender, não é? E enfrentar a devastação da Amazônia, as queimadas no Centro-Oeste. Ou seja, o discurso sempre, não há recursos. O Estado gasta demais. Bom, bastou a primeira ameaça da pandemia, com o impacto na Bolsa de Valores, que o Banco Central disponibilizou um trilhão e duzentos bilhões de reais para os bancos. Ora, recursos que não existiam apareceram. Com o avanço da gravidade, nós tivemos a aprovação no ano passado de um segundo orçamento, um orçamento extraordinário, que equivaleu a 8% do PIB em termos de recursos que foram usados, inclusive até para os programas sociais. Bem, então, é estranhíssimo, porque não há recursos, não é? Mas, em determinadas situações, o recurso aparece. Neste ano, que se imaginava a necessidade de um orçamento ainda substancial, não é? O que nós tivemos de aprovação pelo Parlamento, até o presente momento, é um orçamento público no governo federal, que, de certa maneira, cabe até, talvez, agosto, no máximo, setembro deste ano, porque depois vai parar tudo, porque não há recurso. Já retiraram o recurso para o censo, a realização do censo demográfico, fundamental peça para conhecimento e atualização do Brasil. Mas, por outro lado, houve aumento de recursos para as Forças Armadas, houve aumento de recursos para as chamadas emendas parlamentares, que permitem reproduzir, digamos assim, uma espécie de voto distrital no nosso país. Então, mais uma demonstração inequívoca, não é? Que o recurso, ele existe. Agora, ele vai sendo alocado, na verdade, de acordo com a pressão política. E esse, talvez, seja a principal entendimento, aprendizagem, ou seja, se não houver pressão da sociedade, não é? Nós continuaremos nessa mesma atuada de corte substancial de recursos na área de ciência e tecnologia, na educação, na saúde. Ou seja, a pandemia está numa situação mais grave que esteve em relação ao ano passado no Brasil. Só que o orçamento da saúde para enfrentar isso é menor que do ano passado. É algo estranhíssimo nesse sentido e imagino que o grau de constrangimento nosso tende a crescer com o passar do tempo se não houver uma revisão do orçamento tal qual foi apresentado, votado pelo parlamento. Certo. Professor, para encerrar, nós falamos do cenário prévio nessa nossa conversa, nós falamos do impacto da pandemia e eu gostaria de lhe perguntar o que se desenha para depois. Vamos supor que milagrosamente a pandemia termine hoje. Como nós estaremos economicamente e quais devem ser os movimentos que a economia brasileira deve seguir tendo por base o que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes apontam como como que deve ser feito após passar toda essa crise sanitária? Bom, superado esta fase, embora devemos reconhecer que há efeitos colaterais daqueles que tiveram contato com o vírus que estimam que dependerão ainda do sistema de saúde por mais tempo porque ao que parece o contato com o vírus deixa em geral sequelas que não se resolve no curto prazo mas abstraindo a problemática que deriva da pandemia eu diria assim que o rumo do país seria justamente aprofundar o sentido do fazendão a qual nós estamos submetidos o Brasil jogou fora as oportunidades que tinha de vir a caminhar com as suas próprias pernas somos um país de dimensão continental que tem que representa cerca de 2,8% da população mundial mas só tem 1,8% do total dos trabalhadores na indústria e representa o Brasil 10% da ocupação de domésticos no mundo então essa é um pouco a caracterização do país uma máquina de destruição de empregos de classe média ampliação de postos de trabalho na base da pirâmide social a maior parte dos empregos vinculados não à atividade econômica mas vinculado à renda às migalhas dos ricos tanto é que as três principais ocupações do Brasil atualmente são em primeiro lugar o trabalho doméstico a segunda maior ocupação está vinculada à segurança privada o país vive uma guerra civil então os ricos se armam inúmeros seguranças uma espécie de exército privado a os proteger e a terceira maior ocupação é a ocupação de trabalhadores de plataformas trabalhadores de entregas entregadores de vários tipos essas três são as principais ocupações do Brasil quase nada estão relacionadas à atividade econômica estão vinculados à renda à renda das famílias ricas no ano 2020 a massa de rendimento dos trabalhadores ocupados no Brasil a massa de rendimento caiu segundo o IBGE 6,5% então houve um enxugamento da massa de rendimento dos trabalhadores em 6,5% no entanto 34 bilionários aumentaram em mais de 30% a sua riqueza então essa é uma expressão que de certa maneira nos permitiria relembrar uma espécie de neocolônia o Brasil se transforma numa neocolônia não uma colônia vinculada a uma metrópole mas uma colônia sem força suficiente para decidir com as suas próprias pernas o que fazer dependendo na verdade de algum milagre que possa vir do exterior conforme Sérgio Buarque de Holanda descreveu a história do Brasil mostrando que o país até o início do século XX antes da revolução de 30 era na verdade um país circunscrito a uma espécie de rosário de milagres milagres que vinham de fora essa situação a qual nós estamos nos submetendo por conta das decisões dos desconstrutores da nação que são os que atualmente mandam no país certo professor eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade a sua atenção e a disponibilidade do seu tempo para conversar conosco perfeitamente Rafael prazer fazer parte deste diálogo desejar muita saúde para todos confiança que a gente pode dar a volta por cima o Brasil pode muito mais perfeito assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje que contou com a presença do economista pesquisador e escritor ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA e professor da Universidade Estadual de Campinas a Unicamp Márcio Poshman essa edição do ponto de pauta como de costume estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais o endereço do nosso site é www.sedufism.org.br obrigado pela audiência e até a próxima Márcio Poshman